Francisco Oliveira, gravações Acabando com tudo É Luizinho dos teclados fazendo a diferença Esse amor demais antigo Amor demais amigo Que me tanto amou, me deu E manteiga seja a chama A verdade de quem ama Antes, depois do amor E você, amada amante Faz minha vida num instante Ser demais para nós dois Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Esse amor sem preconceito Sem saber o que é direito Faz as suas próprias leis Que flutua no meu leito Que explode no meu peito Que supera o que já fez Nesse mundo diz amante Só vou ser amada amante Faz o mundo de nós dois Eita coisa boa Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Vamos lá, amada amante Esse amor sem preconceito Sem saber o que é direito Faz as suas próprias leis Que flutua no meu leis Que flutua no meu leis Que flutua no meu leito Que explode no meu peito Que supera o que já fez Nesse mundo diz amante Nesse mundo diz amante Só vou ser amada amante Faz o mundo de nós dois Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Opa Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Eu vejo o seu rosto De cada pessoa Que passa na rua Em todos os lugares Em todos os bares No brilho da lua Meus olhos procuram Achar seu sorriso Por toda a cidade Nem mesmo sozinho Consigo fugir Dessa nossa saudade Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Na hora do banho Você é a água Que molha meu corpo E a terra do ar Eu sinto seus dedos Me deixando louco No meio do sono Eu sinto na boca O sabor do seu beijo De novo amanhece Acordo queimando De tanto desejo Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Francisco Oliveira Gravações Uma vez fenomenal Sempre fenomenal Amigo Por favor Leve essa carta Entregue aquela ingrata E diga como estou Com os olhos faz o d'água O coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala em meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Se essa cartinha falasse Pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Eita paixão É Luizinho dos teclados Fazendo a diferença Tá acabando o mundão Amigo Eu queria estar presente Vou ficar aqui chorando Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Deixa que eu te fale com ternura O que eu quiser falar Deixa que eu te abrace com loucura Até te sufocar Deixa que eu seja sua sombra Por onde você for Para refletir no chão que pisa A imagem deste amor Deixa que eu seja sua sombra O meu cansaço Me abriga do frio e do calor Do seu abraço Deixa que eu me mate de prazer Me deixe louca Deixa que eu acabe a minha sede Na tua boca Fique calada Mas se nada disso lhe interessa Não diga nada Fique calada Não diga nada Deixe que eu pense o que eu quiser Deixa que eu te leve por caminho Que só eu conheço Deixa que eu esqueça de voltar Para o seu começo Para o seu começo Opa, negócio bom é Luizinho ao vivo Mas se nada disso lhe interessa Mas se nada disso lhe interessa Não diga nada Fique calada Deixe que eu pense o que eu quiser Fique calada Fique calada Não diga nada Fique calada Mas se nada disso lhe interessa Não diga nada Fique calada Deixe que eu pense o que eu quiser Fique calada Não diga nada É Luizinho ao vivo Fazendo a diferença Menino, vai Alô, James Traz mais um uísque pra mim aí, meu cunhadão Dói Senti que o nosso amor O que está morrendo Nossos sonhos Nossas vidas se perderam Foram tantas brigas Que o amor Adormeceu Tudo heredei Meu coração A você Eu lhe entreguei Se uma indiferença Me matava Eu sei Estamos juntos Sentindo solidão Vai Por Deus eu peço Deixe-me sofrer em paz Meu rosto monge Por amor está marcado E quantas noites Que não consegui dormir O que eu lhe dei De presente Você pode desfazer Por Deus devolva Minhas forças Pra lhe dar Pois minha vida Que essa eu dei Para você Dói Dói Foram tantas brigas Que o amor Adormeceu Tudo herdei Meu coração A você Eu lhe entreguei Se uma indiferença Me matava Eu sei Estamos juntos Sentindo solidão Vai Por Deus eu peço Deixe-me sofrer em paz Meu rosto monge Por amor está marcado E quantas noites Eu não consegui dormir O que eu lhe dei De presente Você pode desfazer Por Deus devolva Minhas forças Pra lhe dar Pois minha vida Que essa eu dei Para você É Luizinho do Seclado Fazendo a diferença Pra você No Brasil todo Viu E aqui do Del Vigo Essa próxima aqui é boa Alô James Esse é meu assessor É o homem que cuida do real É o homem forte Francisco Oliveira Gravações São tantas coisas Só nós sabemos O que envolvam-se de mim O nosso amor Está matado Mas eu tento Parti da minha vida Me entreguei Em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nossos longos juramentos E este medo De perder você Que me amou Me faz tão frio Indiferente As situações Vou conversar Eu não sei Eu não sei Você de tanto louco amor Mesmo morrer Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro No quarto escuro Do meu ego Sem resposta Não acredito Não acredito Não acredito Te conheci Você era a casa do destino Foi Deus que trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Pra me mostrar que não sou nada Sem você Oh, negócio bom Eu não sei 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 Bom dia, meu amor Estou chegando agora O dia já raiou Passei a noite e volta Não chores, meu amor Não faça isso comigo Eu não estou embriagado Eu só tomei um trago Com meu melhor amigo Sou louco por ti, meu amor Disse só um trago Um trago Um trago baguinho Outro trago em bolinho Não vi o devo passar Sou louco por ti, meu amor Veja eu não me esqueci De trazer uma flor Como prova de amor Porque eu sinto por ti Sou louco por ti, meu amor E se só um amigo no bar Um trago em baguinho Outro trago em baguinho Não vi o de bobaçar Sou louco por ti, meu amor Veja eu não me esqueci De trazer uma flor Como prova de amor Porque eu sinto por ti Francisco Oliveira, gravações O som que arrebenta Ei, não ande comentando por aí Dizendo que não sei viver esse dia Que não sabe de mim Ei, eu sei que você gosta de falar Contar a seus amigos que assim Eu não posso viver Ei, não pense que eu depondo a seu favor Falando por aí do meu amor Usa um ponto de mim Ei, às vezes é melhor amar assim E ser amado e não vou decidir O que eu sinto por ti Eu sei Eu sei Você nunca me amou Agora eu sei Eu não passei de nada em seu viver Você nunca pensou em me querer Ei, ei, ei Pra que querer fazer de conta e mentir Você ainda quer se iludir Pra que falar de mim Ei, agora que isso tudo terminou E como eu sempre fui o perdedor Do seu jogo de amor Ei, não pense que eu guardo algum mango É sempre mais feliz que mais amor E quem mais amor fui eu Eu sei, você nunca me amou Agora eu sei Não passei de nada em seu viver Você nunca pensou em me querer Pra quê? Querer fazer de conta e mentir Você ainda quer se iludir Oh, negócio bom Pra que falar de mim Traz mais um risco ali pra mim, menino Eu sei, você nunca me amou Eu sei, você nunca me amou Que sensação estranha Me sinto tão sozinho E a vida tão vazia Alguém que tenha tudo o que eu quero Que me traga os momentos que eu espero Que me guarde em seu peito Me aceite do meu jeito Quero amanhecer amando Alguém que seja forte, seja frágil Que me abençoe Que me busque ao sentir secundável Que me guarde em seu peito Me aceite do meu jeito Minha razão se cala Meu coração te chama Música Invento uma presença Alguém que me abençoe Alguém que me defenda dos meus medos Que me arranque de uma vez dos meus segredos Que me guarde em seu peito Que me guarde em seu peito Me aceite do meu jeito Quero amanhecer amando Alguém que esteja sempre do meu lado Que me faça esquecer o que é passado Que me guarde em seu peito Me aceite do meu jeito Música Não queiras costa de mim Sei que eu te peço E não diz nada por vir Que eu não mereça Mas não me deixa depois Culpas no rosto Eu sou sincero Por isso não quero Dar-te um desgosto De quem eu gosto Minhas paredes confesso E nem aposto Que nem gosto de ninguém Pode chorar Pode mentir Pode sorrir também De quem eu gosto Minhas paredes Música Pode chorar Pode chorar Pode mentir Pode sorrir também De quem De quem eu gosto Minhas paredes Mas confesso Música 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 Eu fui convidado Música Música Fiquei Música 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 Ele é bem de você, vem dizer Que não sente mais nada E que o sonho acabou E que já não dá mais pra ficar Você fala de amor Feito jogo de cartas marcadas Feito roupa assurrada que a gente se cansa de usar Ele é bem de você, já não vê que não faz mais sentido E me joga na cara palavras que fazem do mim demais Bate a porta e me deixa assim Sem saber o que eu faço de mim E saber o que eu digo pra mim E você me deixar O que eu faço amanhã Quando me levantar E não ver mais seu corpo pra me aconchegar Não sentir seus abraços querendo a verdade O que sempre fui teu É que eu digo a saudade Quando ela chegar E o desejo na boca Querendo beijar O que eu faço pra me acostumar A viver Sem você Hoje Eu quero a rosa mais linda que eu bebo E a primeira estrela que vier Para enfeitar A noite do meu bem Hoje Eu quero paz E criança dormindo E o abandono de flores e abrindo Para enfeitar A noite do meu bem Quero A alegria de um barco voltou Quero ternura de mãos se encontrando Para enfeitar A noite do meu bem Ah Comece bem Demorou a chegar Eu já nem sei se terei Uma mulher Toda ternura Que eu quero te dar Eu já nem sei se terei Uma mulher Toda ternura Que eu quero te dar Eu já nem sei se terei A gente briga Diz tanta coisa que não quer dizer Briga pensando que não vai sofrer Que não faz mal se tudo terminar O belo dia A gente entende que ficou sozinho Vinha a vontade de chorar baixinho Tenho o desejo triste de voltar Você se lembra Foi isso mesmo que se deu comigo Eu tenho orgulho e tenho por castigo A vida inteira pra me arrepender Se eu soubesse Naquele dia o que eu sei agora Eu não seria esse ser de chora Eu não teria perdido você Um belo dia A gente entende que ficou sozinho Vinha a vontade de chorar baixinho Tenho o desejo triste de voltar Você se lembra Foi isso mesmo que se deu Foi isso mesmo que se deu comigo Se eu soubesse Se eu soubesse Naquele dia o que eu sei agora Eu não seria esse ser que chora Eu não teria perdido você Foi somente uma vez Que amei na vida Que amei na vida Foi somente uma vez E nada mais E nada mais Uma vez Nada mais E meus olhos Brilhou a esperança E a esperança E a esperança Que alegra o caminho Da cruel solidão Uma vez Nada mais Se entregava Com uma doce total Renunciação E quando Este milagre Abre as portas Do amor desejado E alegria Em vez da que ganham No meu coração Uma vez Uma vez Nada mais Se entregava Com uma doce total Renunciação E quando Este milagre Abre as portas Do amor desejado E alegria Em vez da que ganham No meu coração Francisco Oliveira Gravações O som que arrebenta Não se vá Eu já não posso suportar Essa é minha vida de amargura Não se vá Não se vá Estou partindo porque sei Que você já não mais me ama Não se vá O teu ciúme é o culpado Essa é minha desventura Não se vá O nosso amor É mais o mesmo E é melhor que vai embora Não se vá Não me abandone por favor Se você for vou ficar louco E é o ciúme que está Nos separando os povo a povo Não se vá Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê amor com muito amor E nova vida Vamos começar É Luizinho dos teclados fazendo a diferença Tocando de tudo Não se vá Eu já não posso suportar Essa é minha vida de amargura Não se vá Não se vá Estou partindo porque sei Que você já não mais me ama Traz mais um uísque aí pra mim menino Não se vá O teu ciúme é o culpado Dessa é minha desventura Não se vá E aqui tudo é ao vivo O nosso amor não é mais o mesmo E é melhor que vai embora Não se vá Não me abandone por favor Se você for vou ficar louco E é o ciúme que está Nos separando Nos separando Os povo a povo Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê amor com muito amor E nova vida Vamos conversar